Um olhar sobre a guitarra de Coimbra, realizado por Soraya Simões. A guitarra é vista globalmente como uma guitarra portuguesa. O Carlos Paredes e o Artur Paredes fizeram isso melhor do que ninguém, porque o tornaram como instrumento sonista. E quando é um instrumento sonista, apresenta-se em qualquer quarto do mundo. Esta quinta-feira à noite, na RTP2.